A gente atropela e mata idoso e sai debochando da situação. Dois meses depois da entrada em vigor da lei seca no trânsito, um flagrante registrado na cidade de Araguaína, Tocantins, prova que nem todos os motoristas irresponsáveis foram retirados da rua. Um rapaz embriagado atropelou e matou o idoso. Depois, debochou da situação. Segundo testemunhas, o estudante de odontologia César Ferreira, de 28 anos, dirigia em alta velocidade quando bateu na carroça onde estava Raimundo Lima, de 84 anos. Sem nenhum constrangimento, descreveu o acidente do ponto de vista dele. Foi eu, eu vinha vindo, o jovem entrou na parada e pai, eu estava nele. E ainda fez ironia da situação. É pra botar no ar, muito louco. O carroceiro chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital com traumatismo craniano. O estudante se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado ao IML, onde fez exame de sangue. Ele foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de homicídio doloso, porque tinha consciência de que podia matar e por dirigir bêbado. Obrigada. .